Clima Gostoso Clima Gostoso Clima Sensual Gravinha com foco na mão começa a rebolar Galera toda fica louca começa a dançar O clima tá ficando bom, tá ficando quente Chegou até super herói igual o Power Ranger E o bicho pegou e o Power Ranger entrou É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar E com o Alex e de Loh A dança é diferente, é irreverente Você vai gostar Mistura tudo pra ficar legal Clima gostoso, clima sensual Mistura tudo pra ficar legal Clima gostoso, clima sensual Novinha com foco na mão começa a rebolar Galera toda fica louca começa a dançar O clima tá ficando bom, tá ficando quente Chegou até super herói igual o Power Ranger E o bicho pegou e o Power Ranger entrou É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar E pra morfar com a gente, chega pra cá MC Luquinha Agora é o bicho, deixa comigo Alex e Tilon Pode vir na sua Ferrari, no seu áudio Amarok Eu sou mais um Ranger, montado no Megazord As novinha quer beber, doar e ostentar Vem com Ranger verde, que o negócio é morfar Nós tem várias cores, e Zord diferente Cuidado com a Rita, que ela é chapa quente Pode vir boneco de massa, Rita ou Lorde Zed Que o Ranger verde tá vindo de Ford Edge É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar, 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 morfar É hora de morfar, 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 morfar Morfar, é hora de morfar E aí, morfô? E aí